O que é a cabecinha do Mickey Mouse, assim? Mas é só a cabecinha e tá tipo pretinho assim, que é a decoração, entendeu? Esse é o cachorrinho Cachorrinho, 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 cachorrinho aqui na Maria Oi, vamos pegar a irmã, vamos colocar a irmã no colo E aí Não é não, eu passei mal na minha cabeça, amanheceu o bilhete Desde ontem que eu tô reclamando Porque eu tava sinusite Ontem eu não vi você reclamando não, você foi, subiu, fez exercício Ontem eu não vi você reclamando não Mas eu tava reclamando não Fez cabelo, fez unha Mas hoje também eu tô arrepentada Eu não tô conseguindo andar Eu tô conseguindo sentar Mas você devia ter ido lá fazer um alongamento Ter feito mais, porque é assim Eu cheguei a pensar nisso, mas quando eu pensei subir aquela escada e desisti Eu tô custando subir aquela linha Eu custei subir aquela linha Por favor, não sufoque artista Por favor Nossa senhora Eu sumi aqui, gente Eu e o José capotamos Beija, mamãe Deus te abençoe Olha aqui Eu te amo Eu te amo Tchau 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 Essa ferpa Que entrou no pé da Maria Alice Desse tamanzinho, gente E assim no dedo Que sabe Foi difícil, viu Tirar Deu certo Tchau Vou tomar um banho aqui rapidão Porque eu vou no médico E ó, indo pro médico, mas levando meu whey Pega a garrafinha de água, tá aqui Aí eu coloco a água aqui dentro e ó Tomo quando eu sentir fome Vai ser minha refeição da tarde Olha onde estou Doutora Fabiá Tá grávida, gente Misericórdia Inclusive eu vim aqui Colocar um negócio Pra eu não ficar grávida de novo, amor Esquece Nessa barriguinha não entra ninguém Quem veio, vem Quem não veio, não vem mais E você vai fazer esse movimento aqui ó E você vai fazer esse movimento aqui ó De look Como se você fosse fazer um look Isso Pode jogar A gente vai colocar o implanon Que é um método extremamente bom pra pessoas que são muito desprecentes Que esquecem a pílula Pra adolescentes E ó Ficadinha A gente tem que colocar bem rente a dedo Pronto, pronto, pronto Pra ele ficar bem superficial Inclusive a retirada é bem tranquila Como você é muito branquinha Se ele der uma equimose É normal Vai usar aquela medicaçãozinha Que eu já tinha passado Pra você que você tem em casa Tá? Foi? Foi Quer sentir aqui? Não Nervoso demais Nem encosto Vem aqui ó Vem aqui Olha que primeira vez que eu tô colocando isso Viu? Mas não doeu não Foi de boa Super rápido E agora tem que esperar quanto tempo Pra ter relação? Primeiro mês sempre usando o método de barreira Usar preservativo Mas você não tá liberada ainda? Não, mas eu não tô fazendo nada não Agora estou aqui Vou fazer A hiperbárica de novo Dessa vez assim Conseguindo falar Pensar Que da outra vez que eu vim aqui Meu amor Eu tava um caos Não conseguia pensar Tadinha da moça Eu falei assim Você tava aqui da outra vez que eu vim Que eu tava tão aérea Que eu não conseguia nem Nem nada Fala que você tava um soro Efeito da virose É, não É que eu tava com a virose O povo sabe Que eu tava com a gastroenterite Amor, eu fiquei Quanto tempo que eu fiquei lá dentro? Uma hora? Uma hora Uma hora sentindo cólica Mas eu fiquei Fiquei e fiquei E voltei E aqui? Ei, negão Tem vida mais barata Mas não presta não Presta Presta não Tchau 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 Tchau